Música Na aula da Univates, confira os destaques de hoje. Ontem foi dia de procissão dos motoristas em Lajado. Volta às aulas em ritmo de descontração na Univates. E ainda, bairro Santo Antônio vai ter biblioteca comunitária. E isso é muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. Música A gente começa o jornal falando de saúde. Até o final de agosto, chegam aproximadamente 1.500 profissionais para ocupar vagas em aberto do programa Mais Médicos em todo o país. Desses, cerca de 600 já estão no país participando do acolhimento e regularização dos documentos antes de irem para o município de atuação. Entre os médicos que chegaram à Brasília, 300 são cubanos. A previsão é que mais 250 cheguem ainda nesta semana. E outros voos no mês de agosto, totalizando 1.200 profissionais de Cuba. No Rio Grande do Sul, 15 cidades vão receber médicos. Aqui na região, apenas Bom Retiro do Sul. A greve dos trabalhadores da Minoano chegou ao fim na sexta-feira. Após cinco dias de paralisação, os trabalhadores aceitaram a proposta oferecida pela empresa. A definição veio após duas rodadas de votação. A exigência do sindicato era de reajuste de 9,83%, conforme a inflação dos últimos 12 meses. O pedido foi acatado pelo Minoano, sendo que 6% vai ser retroativo a maio e 3,83% em dezembro, para trabalhadores com remuneração até R$ 1.400. Já para colaboradores com salário acima desse valor, a correção foi de 7%, sendo 6% retroativo a maio e 1% a partir de fevereiro de 2017. Ambos recebem um adicional de R$ 200 em setembro desse ano. Hoje foi dia de volta às aulas aqui na Univates. O primeiro dia de aula para alguns é sinônimo de descontração. Para uma turma do curso de odontologia, foi bem assim. Confira aí na reportagem. Olhos vendados e o desafio de se mover pela sala apenas com a orientação dos colegas. Trabalho em grupo. Assim, foi parte do primeiro dia de aula dessa turma do curso de odontologia da Univates. Uma brincadeira para descontrair os estudantes e possibilitar momentos de interação. A ideia hoje foi fazer um momento de retomada de algumas combinações que a turma tem em relação ao uso de celular, horário de entrada e de saída. E depois disso, para a turma confraternizar e retomar as atividades, essa atividade lúdica, uma brincadeira, que também trabalha um pouco a questão de grupo, confiança no grupo, para começar bem o semestre. Bruno está no primeiro semestre e aprovou a brincadeira. Essa experiência é muito importante para a gente estar entrando aí na turma, que nem caindo de paraquedas aí, e para a gente conhecer e acaba pegando uma confiança mais no pessoal que já está aí. Augusto é do segundo semestre de odontologia. Para ele, as coisas já não são mais novidade. Agora, o foco é nas atividades práticas do curso. Minha expectativa agora, no segundo semestre, daqui adiante, é botar a mão na massa. Quanto mais adiante do curso, mais prática a gente vai ter, e para mim, quanto mais prática, melhor, para ver como é de verdade, assim, a coisa. E o professor garante, a brincadeira fica por aqui. A partir de agora, o semestre começa para valer. Aí acaba a beleza, amanhã é sala de aula, bastante trabalho, então amanhã a gente já tem uma atividade programada com relação ao trabalho em base de dados, para começar bem o semestre também. Brincando ou levando a sério, o segundo semestre apenas começou. Até dezembro, sem dúvida, vai dar tempo para essa turma rir e estudar muito mais. O novo site da extensão da Univates já está disponível. O usuário poderá acessar todas as atividades da Univates na área de extensão, o que inclui os projetos de extensão universitária, as atividades de escritório de relação com o mercado, os cursos de educação continuada, o Univates Idiomas e o núcleo de assessoria pedagógica. Basta acessar www.univates.br.extensão. A seguir a gente fala sobre o dia do motorista. Ontem teve carreata aqui em Lajado. Não sai daí. As obras de pavimentação do PAC estão paradas em Lajado desde janeiro desse ano. Os recursos foram bloqueados pelo Ministério Público Federal, que detectou indícios de superfaturamento nas planilhas de cálculo. A Prefeitura entregou na última quarta à Justiça Federal um pedido de liminar para que os pagamentos suspensos pela Caixa Econômica Federal sejam retomados e haja uma audiência de conciliação antes do julgamento final da causa. Uma preocupação do Executivo é a falta de pavimentação da rua Arnoldo Uri, que impede a liberação de 448 apartamentos dos condomínios Novo Tempo 1 e 2. Além de ter apontado 28 itens de irregularidades em janeiro, o estudo do Ministério detectou sobrepreço de 17% e que depois foi reduzido para 11%. E o município de Lajado abriu o edital para o capeamento asfáltico de sete vias. O valor de referência para a execução das obras está estimado em pouco mais de um milhão de reais. Entre os trechos estão dois quilômetros da Avenida Beira Rio, entre a ponte do Arrui Saracuá, no bairro Conservas, até o entroncamento com a rua Bernardino Pinto, no bairro Santo Antônio. Tem ainda um trecho de 319 metros da rua Silva Jardim, entre as vias Benjamin Constant e a São Sebastião. As outras cinco ruas que vão receber capeamento ficam no bairro Santo André. Ontem teve a 48ª edição da Festa do Colono e Motorista, promovida pela paróquia São Cristóvão em Lajado. As festividades começaram por volta das seis da manhã com a alvorada festiva, mas o momento esperado por muitos foi a procissão pelas principais ruas da cidade. Domingo foi comemorado o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. E teve gente que chegou cedo para garantir a bênção. O Matias chegou às seis e meia da manhã. Ele é caminhoneiro há dez anos e essa é a sexta vez que ele participa da procissão dos motoristas. Prestigiar em primeiro lugar o dia do motorista, né? E é o... como é que eu vou dizer? É o único dia do ano que o motorista é valorizado, né? Em meio a tanta crise e todo mundo falando mal do caminhoneiro, como a gente traz a... tudo, né? O que vocês usaram, o que vocês consumirem vai passar pela mão do motorista. Não tem? Não tem. Tudo hoje em dia. E o que representa para ti ser caminhoneiro? É o meu hobby. Eu acho que a minha profissão é o meu hobby, né? E... comecei desde pequeno, tenho... O meu pai era, o meu irmão é, eu sou e... Se tudo der certo, o meu nanico também vai ser e a gente vai seguir aí nessa linhagem aí. Caminhão é tudo de bom. Roberto é caminhoneiro há 26 anos. Motorista que trabalha no transporte de cargas perigosas veio pela primeira vez. Sempre é bom, a proteção divina faz parte, que a gente precisa aí no dia a dia, né? E veio com os colegas também? Com, vem cinco colegas na mesma empresa. Na procissão dos motoristas, caminhões, ônibus e carros. O roteiro começava na paróquia do bairro São Cristóvão. Passava pelo centro, com pausa para a bênção na Avenida Senadora Alberto Pasqualini, perto do Monumento dos Imigrantes. E depois de abençoados, os veículos voltavam para a igreja. A bênção é para proteger os motoristas, para evitar acidentes, para que tenha ânimo, força, vigor para o trabalho que eles fazem, que é um trabalho, principalmente os caminhoneiros, um trabalho duro, difícil. Então eles precisam da força de Deus, da bênção de Deus e da proteção de Deus. E também da proteção da família deles. Para trabalhar o ano certinho e ano que vem. Para ano que vem estar aqui de novo e pegar a bênção do padre lá de novo, lá na ponta. Os 97.116 trabalhadores gaúchos que ainda não sacaram o abono salarial PIS-PASEP, referente ao ano de base de 2014, têm uma nova oportunidade para pegar o benefício entre os dias 28 de julho e 31 de agosto. O período para saque terminou em 30 de junho e o Rio Grande do Sul foi o terceiro estado com o maior número de trabalhadores que deixaram de receber o benefício. Com isso, cerca de R$ 85 milhões deixaram de circular na economia do estado. Equivalente a um salário mínimo, R$ 880, o benefício é pago a pessoas que tenham trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base e tenham recebido até dois salários mínimos por mês nesse período. A seguir tem previsão do tempo, o Jornal do Univates volta depois do intervalo. Colinas recebeu sábado na Sociedade Esportiva e Cultural da Linha Ano Bom o Seminário Regional da Associação Rural 2016, evento organizado pela Regional Sindical com apoio da Emater e da FETAG. Uma pesquisa divulgada pela Regional Sindical estima que no Vale do Taquari mais de 40% das propriedades não tenha sucessão rural. Confira agora as notícias da Univates direto da Assessoria de Comunicação. Olá! De 24 a 26 de agosto, a Univates realiza o Seminário Nacional do Ensino de Línguas e de Literatura. Este ano o evento chega à terceira edição, integra docentes de diferentes instituições de ensino. As submissões de trabalhos podem ser feitas até o dia 7 de agosto. Mais informações pelo site univates.br barra evento barra encontro traço línguas. As aulas da Univates iniciaram hoje e para recepcionar os alunos tem uma série de atividades durante a semana. São músicas e danças que acontecem durante o intervalo. Como destaque, a gente pode dizer que o grupo de teatro da Univates se apresenta amanhã à noite, a partir das 8 horas, no Teatro Univates. Eles trazem a peça o Vale dos Infortunos. O ingresso é solidário, então você pode ir fazer uma doação na milheteria do teatro e retirar o seu ingresso. Você já percebeu alguma mudança pelo campus nos últimos dias? Pois é! A Univates está com novidades. Na última semana, a instituição deu início ao processo de implementação da nova sinalização do campus. As antigas placas e tóticos estão sendo substituídos, dando espaço ao novo modelo de sinalização. Na última semana, a Univates também concluiu a construção das novas vagas de estacionamento. A estrutura está localizada atrás do Centro Cultural, que conta com aproximadamente 100 vagas para carros. Na quarta-feira, a Univates recebe o evento Dona Talks Jornalismo de Moda. O momento será no auditório do Prédio 11, a partir das 7 horas da noite. A atividade é promovida pela revista Dona e é dividida em dois painéis, que é um após o outro. Os ingressos podem ser adquiridos online a partir de R$ 30,00. O governo federal estuda reduzir 1,65% do PIS e 7,6% de confins do milho na importação. O insumo é importante na ração animal, por isso, influencia principalmente no preço da carne. Com essa redução, o valor das carnes vai diminuir. Em contrapartida, os produtores locais de milho vão ter uma concorrência maior. Em Arroio do Meio, a Associação de Proteção aos Animais Arroio Menenses, a APAAM, passa por momentos de dificuldade. O espaço tem capacidade para abrigar cerca de 30 cachorros, mas está superlotado, com 80. O problema não para por aí. Nos últimos três meses, 30 cães foram amarrados no portão ou jogados por cima da cerca da associação. Se o problema da superlutação não for resolvido, medidas drásticas vão ser tomadas. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã o dia vai ser de nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer momento. Além disso, segue a chance de chuva forte e temporais localizados. Confira agora as marcas previstas para amanhã na região. Lajado, mínima de 10 e máxima de 20 graus. Em Anta Gorda, 8 e 19. Já na cidade de Itaquari, a temperatura fica entre 10 e 20 graus. A seguir, confira um projeto no bairro Santo Antônio, onde a população se mobilizou para criar uma biblioteca comunitária. Você não pode perder. Final de semana foi de Alaph e Bento futsal pelo gauchão. O jogo parecia apertado até que Alaph abriu a primeira jogada rápida da equipe de Lajado. Lucas tentou o chute, o goleiro esparra e no rebote Rafinha não perdoa e faz a primeira jogada rápida do jogo. Pela ala, outro chute de Rafinha. A defesa se atrapalha e aceita. Alaph, 2 a 0. No segundo tempo, a equipe do Vale do Itaquari segue dominando e olha a lambança que o goleiro fez para tentar sair e salvar. Mas Alaph foi mais rápida e batalha conclui, não perdoando o time da Serra, o time da Casa. Bem que a time do Bento Gonçalves tentou reagir e com um gol, depois do passe errado da defesa da Alaph, mas o Rafinha, artilheiro da partida, fez o giro e tirou do goleiro. A equipe de Bento não desistiu e fez um segundo gol ainda no segundo tempo com o goleiro linha. A Alaph, perdão, fez um gol ainda com o goleiro linha. Lucas Seubach marcou 5 a 2 final da partida em Bento Gonçalves pelo estadual Seriolo. Com a vitória, a Alaph chega vice-liderança do grupo. A Alaph agora tem uma sequência de jogos em casa. No próximo sábado, enfrenta o time de Sobradim, depois Cascavel e Guarapuava pela Liga Nacional, que são confrontos diretos para a classificação do time de Lajado. 25 de julho é uma data festiva para os amantes da literatura. Foi o dia do escritor. Em Lajado, a data foi comemorada da melhor forma possível, com leitura. No bairro Santo Antônio, agora vai ter uma biblioteca comunitária. Confira na reportagem como pessoas da comunidade se mobilizaram para ajudar a população por meio dos livros. Melissa é estudante do nono ano do ensino fundamental na Escola Estadual Santo Antônio. A jovem tem na leitura um hábito diário de diversão. E é com os livros que ela passa boa parte do tempo livre. A partir dos livros, a gente consegue novas ideias, novos jeitos de falar, se comunicar com a pessoa, como a gente está se sentindo. Enfim, a partir da leitura, a gente consegue ser outra pessoa. Eu era bem, digamos, comemorativa, eu comecei a ler mais e eu comecei a me acalmar mais. A partir do livro, o livro é uma terapia para a gente, na verdade. Na Escola de Melissa, tem uma biblioteca de exposição dos estudantes. Mas o que ela aprendia com os livros era tão bom que ela teve uma ideia. Criar uma biblioteca comunitária para qualquer pessoa do bairro Santo Antônio. Foi aí que a Academia Literária do Vale do Taquari, a Alivate, resolveu ajudar. E doou 70 livros, todos de escritores da região. Ler é conhecer. Se as pessoas se interessarem por ler, elas terão mais conhecimento. E tendo mais conhecimento, elas poderão ter discernimento em tantas coisas, como na hora de votar, como na hora de decidir por uma compra, como no cotidiano da vida. Quem gostou da ideia é a dona Júlia, mãe da Melissa. O orgulho pela filha é grande, assim como o gosto pela leitura. Uma ideia nossa criada lá em casa, está gerando toda a comunidade, os professores. Para mim, como mãe, eu estou radiante, estou muito feliz. A entrega dos livros foi feita justo no dia do escritor. A data é comemorada no dia 25 de julho. Quem sabe, a partir dessas doações, surjam novos talentos por aí. Se a gente conseguir que um, dois, três, quantas pessoas forem, escrevam e leiam, a gente está ganhando muito com isso e alcançando o nosso objetivo. Por enquanto, a biblioteca ainda não tem um lugar próprio. Em breve, uma sala da Escola Santo Antônio vai ser disponibilizada. O espaço vai estar aberto pela manhã e à tarde. Quem quiser pode doar livros entrando pelo contato 9999-4991. O Jornal do Unibates de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã às seis e meia da noite. Obrigado pela sua companhia e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.